Toco nas, toco nas todas Que filha da puta de troca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de troca apertada que vai encaixando Vai encaixando na piroca Vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando na piroca Vai encaixando, vai encaixando na piroca Vai encaixando, vai encaixando na piroca Vai encaixando, 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 vai encaix Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.